Música 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 Meu amigo, meu pai, eu te amo demais, pai, eu quero ser o meu mundo de criança, seu sorriso iluminar, para que eu possa ter na vida muita esperança. Meu amigo, meu pai, eu te amo demais. A seguir a música, meu grande amigo. Música Um passarinho me acordou cedinho, andando lindo que nem roxinó. Música Um dia lindo com todas as flores, o arco-íris garantiu que sai. Música 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 E nesse momento, nossos alunos tiram o chapéu para vocês, pais, e dizem com muita alegria. Música 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 Recebam os cumprimentos de todos os funcionários do Colégio Negral e um grande abraço aos seus filhos. Música 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 Música